Olha, muito obrigada, é um prazer te ter aqui. Adorei, adorei. A gente se encontra por aí, quem sabe um dia na DPMA, fazendo parcerias. Eu vou ter que fazer um puxadinho, que eu vou dormir lá. Muito obrigada, deputada. Vai ser um sucesso no mundo. Eu, deputada, você na DPMA, pronto. Acabou, acabou, fechou. Acabou a marginalidade contra os animais. Exatamente. Vamos juntas, vamos juntas. Muito obrigada pelo seu trabalho, sinceramente. Muito obrigada. Até a próxima. E aí